Hoje se ouvir diz a sua voz Não endureçais o seu coração Essas são palavras do Espírito de Deus Que através do seu ouvido Não resista mais ao ouvir de Deus Os braços de Jesus sabemos com os vós Ele nos estará como o poder de sua voz Mas o amor será a sua decisão Para toda culpa em nós Jesus tem a cura Para que tenha vivido e derrubar Para poder sofrer a alma Ele traz a tua paz Aqui nada é teu Ele tudo é Não resista mais ao ouvir de Deus Os braços de Jesus sabemos com os vós Ele nos estará como o poder de sua voz Mas o amor será a sua decisão Para toda culpa em nós Jesus tem a cura Para que tenha vivido e derrubar Para qualquer sofrer a alma Ele traz a paz Para que tenha vivido e derrubar Para que tenha vivido e derrubar Para que tenha vivido e derrubar Pra quem nada tem Jesus Cristo é tudo Pra quem não quer viver Ele não conta a vida Pra quem quer viver Ele é o pão Ele não conta a vida 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 Obrigado.